Um dos segredos para obter sucesso é se manter atualizado. E isso vale também para o homem do campo. Nesta semana, os produtores rurais de Andradas tiveram a oportunidade de conhecer as variedades de produtos da Lavoro Qualicitrus, empresa que se dedica à comercialização de defensivos agrícolas, sementes e fertilizantes, especialidades e biológicos para as principais culturas do sudeste brasileiro. Bom, essa é exatamente a terceira-feira de negócios da Lavoro Qualicitrus. As duas primeiras foram antes da pandemia, depois veio a pandemia, a gente teve que paralisar. E retomamos esse ano aí para voltar em loco, conversar olho no olho do cliente, trazer as novas tecnologias que a gente já trabalhava e vem ofertando mais. O mercado não para, ele sempre está trazendo coisas novas e a gente está sempre na ponta aí. Mas a gente tem um bom portfólio aí, um dos melhores aí do nosso setor, na parte de defensivos agrícolas, que são para as pragas, para as doenças, de uma maneira geral, para as ervas daninhas da planta. E temos também um estímulo a mais para a cultura, que é a parte que a gente engloba em especialidades. Tem os produtos biológicos, tem os bioestimulantes, tem a parte nutricional aí, além ainda de sementes, né? Que a gente trabalha bem forte aí com semente de milho, soja, feijão, forrageira, sorgo e tudo mais. O importante de participar é que, das vezes, uma ferdeça, os preços ajudam mais, né? Eles põem um preço mais abaixo para a gente aproveitar e comprar. A garante, né? Porque um pouquinho de desconto que você tem, não chega no final do ano, já dá bastante, né? Valeu. Valeu muito a pena. A Lavoro Qualicitrus é uma empresa de grande tradição no mercado. Foi fundada em 1999 na cidade de Limeira, estado de São Paulo. Os negócios estão se expandindo para municípios que demonstram grande potencial para a atividade agrícola. Em Andradas, ganhou a confiança de seus parceiros. As expectativas são de grande crescimento. Lavoro Qualicitrus é uma empresa que tem mais de 20 anos aí no mercado, iniciando as atividades aí na região citrícola do estado de São Paulo, com matriz em Limeira, e que foi se expandindo ano a ano. Depois, migrou para outras culturas, como HF, né? Batata, tomate, assim como cereais, soja, milho também. Aí ela migrou para o sul do estado de São Paulo, e depois, no tempo, veio para o sul de Minas, aqui em Andradas, e a mais nova filial, que inaugurou esse ano, em Pouso Alegre, em Minas Gerais também. É muito importante esse contato nosso com o produtor, porque a gente traz manejos para que o produtor tenha altas produtividades. Então, esse contato que a gente faz juntamente em um evento desse é para a gente trazer os nossos parceiros, que vão trazer soluções, desde o plantio até o momento da colheita dele, né? Então, a gente sempre busca inovações, né? O Grupo Lavoro, hoje, representando o maior grupo da América Latina na parte do agro, e a Qualicitos aqui sempre trazendo manejos, inovações, para que o produtor traz produtividade e consiga rentabilidade, que é o mais principal. A Lavoro, ela vem incorporando muitas empresas no Brasil todo, e a América Latina, no qual nós temos hoje mais de 150 pontos de vendas no Brasil e na Colômbia, e continua expandindo, e agora vai ter expansão para a Argentina, Paraguai, Chile e Peru também. De acordo com a equipe da Lavoro Qualicitros, se torna essencial desenvolver relações, fortalecer laços e oferecer o que há de melhor para os clientes. Essas iniciativas resultam no crescimento sustentável e fortalecimento do setor. É, um dos grandes intuitos dessa polarização, dessa concentração de empresas, é exatamente isso. Essa é conseguir uma condição melhor comercial, para justamente trazer essa oportunidade para o cliente, para o consumidor final, oferecer uma condição comercial melhor, já que a gente sabe que o cliente, ele briga, busca a melhor condição, cota, e aí isso a gente repassa para o cliente. A feira já terminou, mas quem não conseguiu participar ainda dá tempo de aproveitar as ofertas especiais. E os clientes que estiveram presentes no evento, encontram o bom atendimento da equipe, produto de qualidade e uma refeição deliciosa, que teve como ingrediente principal, o porco no rolete. É, aqui é uma feira que a gente busca trazer as melhores condições do ano, nessa oportunidade. A gente previamente conversa com cada fornecedor, falou, ó, concede um desconto extra para a gente ofertar num volume específico para o cliente. Então a gente traz para essa condição, né? Mas a gente está limitado a um determinado volume, né? Então tem alguns itens que já estão acabando, mas a gente finaliza hoje, mas o que a gente puder estender aí de condições nos próximos dias aí, alguém que não teve condição de estar presente, a gente tenta fazer o melhor negócio possível. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma